Essa pergunta é muito boa porque todo mundo sofre, conheço quase todo mundo ao longo da vida e a gente viaja muito, fica muito na abstração, é uma coisa muito, parece emocional, o amor, o amor é uma coisa abstrata mas vamos pensar do ponto de vista prático. A gente está falando de esquecer, então a gente está falando de memória então a gente tem que trabalhar com a memória, por mais que seja uma memória com muita carga emocional junto então o que você pode fazer para essa memória aparecer menos e te afetar menos e desencadear emoções menos tire todos os gatilhos que te lembram a pessoa, todos os possíveis, se você realmente quer esquecer então para de seguir em rede social, para de ver foto antiga, para de se puder, para de relembrar isso com outras pessoas e aí vai depender de você, você vai adaptar o seu ambiente da melhor forma possível mas a ideia é que você tire estímulos do mundo que te façam lembrar porque a memória também tem um aspecto muito contextual então o ambiente te faz lembrar muita coisa então você vai mudar o ambiente para você mudar a sua memória legal né? Então o livro que eu estou falando há uns dias está sendo lançado agora que é o ebook Psicologia Prática, 107 técnicas para mudar a sua vida vou deixar o link aí, tem um monte de técnica prática para você resolver problemas qualquer coisa fala comigo, um abraço